Oi, gente! Hoje tá aqui com a Laura, que acho que faz um pouquinho de tempo, se não aparece aqui. E, gente, a gente gravou até um vídeo no TikTok, né, meu, no meu TikTok, fazendo uma dancinha, e todo mundo fala, meu Deus, a Laura cresceu! Não, eu expliquei meu, o que ela fez. E aí, Laura, com o que você fez? Gente, eu simplesmente cresci, dormi bastante, eu também fiz pilates, por causa de uma coisa que eu tenho na perna, e ajudou bastante a crescer mesmo. E fica, gente, é pra quem era baixinho igual a gente. Ó, então a baixinha fica aqui. Eu montou a gigante, porque aquele ângulo daquele vídeo, parecia que eu tava no mesmo tamanho da Sofia. Exatamente. Mas a gente não chegou ainda nesse áudio. Enfim, dia chega, amiga, bota o pé. Enfim, gente, hoje a gente tá aqui porque a gente vai montar o nosso material 2020, só que a gente vai montar, tipo, um pouquinho diferente, porque a gente vai montar com um tema, com uma cor, vai ficar muito lindo, e a gente quer fazer, tipo, meio que uma competiçãozinha, assim, de quem faz o kit mais bonito, porque a gente vai fazer um kit muito lindo cada uma. Então é isso, gente, a gente tá aqui numa papelaria. Então vamos lá, gente. Isso aqui. Eu acho que é a primeira coisa do caderno, né? É que eu sou apaixonada por cadernos. Sim. Ó. Eu tava dando uma olhadinha antes e eu já gostei de alguns cadernos. Pois é. Tipo, eu adorei esse daqui. Ele é de 10 matérias. Olha só que bonito. Eu tô meio nessa fase, entendeu? E eu achei super lindo. E eu tô pensando em pegar ele também. Bom, eu achei vários cabelos bonitos. Tipo, esses aqui que são umas coisinhas pastéis, assim, achei bem bonito. Esse daqui também eu achei super lindo. Mas o que eu acho que o que mais me apaixonei foi esse daqui, que eu tinha visto. Meu Deus. Eu e a Laura, a gente tava até zoando, assim, que ela tinha visto primeiro. Aí ela falou, amiga, pega pra mim. Aí eu peguei, olhei e me apaixonei. Aí a gente tava zoando, tipo, você não vai querer o meu caderno, né? Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo. É bem bonito. Só que daí como a Sofia quis, eu também vou deixar pra ela. Porque eu também gostei de outras opções. Sim, ela gostou mais desse, né? E desse. E esse. E eu gostei mais desse. Então, é isso. E a gente vai pegar de 10 matérias. Então, eu não preciso, tipo, de muitos. Sim. Porque, assim, precisa de 1 de 10 matérias. Para usar matérias, história, geografia, essas coisas. E daí, 2 de 1 matéria só para nenhum português matemático que tem que ser separado. Exatamente. É bastante coisa. Exatamente. Então, de 10 matérias eu vou pegar esse. Que eu achei muito lindo. Muito mesmo. Tudo bem que eu não surco, né? Não, a gente finge que a gente surca. A gente finge que a gente é muito surrista. Muito. Surfing. All day. Uhum. E eu vou pegar, acho que essa aqui. Porque eu achei muito bonito. Combino com o Scrunch. Olha só. Esquilo que eu achei meu, né? Ela foi super, exato. Mas eu adorei. Enfim, agora a gente precisa de 2 cadernos que não são de 10 matérias. E eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu vi, mas eu não sei. A menor ideia. Vamos ver aqui que tem alguns que são menores, assim. E, tipo, para matemática, geralmente eles fazem, ah, pega... Isso, aula. Pega o quadriculado. Mas, gente, eu não gosto de quadriculado. E ninguém pega também o quadriculado. Ah, exatamente. Foi assim, eu até peguei e me arrependi. Acabou esse ano de 2019, né? Que a gente tá gravando aí no 2019. Olha. Ficou bonitinho, assim. Eu sei. Mas aí eu pegaria o maior. Sei lá. Legal. Nossa, eu amei esse. Olha só. Que é, tipo, aproveite as coisas boas. Aproveite as pequenas... Pera. Ah, não. É, tipo, aproveite as coisas pequenas. É que eu li um pouco errado, gente. Que tem muito caderno com muita frase. E a gente vai se confundindo, entendeu? Mas, enfim. Enfim. Eu acho que eu vou pegar esses dois. assim. Mas ainda falta mais um. Que vai ser pra português. Que eu ainda não sei, né? Mas beleza. Gente, eu apaixonei ainda esse caderno. Porque essa frase, tipo, eu uso muito, assim. Ainda mais quando eu posto fotos no Instagram, assim. Eu gosto bastante dela. É, tipo, pra você fazer o que te faz feliz. Qualquer coisa no Instagram. Ai, ai. Então. Aí, eu acho que talvez pegue esse caderno. Deixa eu ver. Então, quantas folhas tem? 80. Dá, né, amiga? 80 folhas. Eu vou conseguir pra deixar o caderno aqui, né? Não sei. Ah, é verdade, né? Tem a cor. Ah, não fica feio. Ah, gostei. Hum, deixa eu pensar. Eu queria um desse. Eu acho que não, gente. Que maravilha. Esse aqui daí não tem, dessa linha aqui. Do nada. Ela entregou pra mim, eu entreguei pra ti. O quê? Do nada. A tia põe um aqui na minha boca. A tia põe um aqui na minha boca. Eu vou conseguir a mesma linha desse. Ou não. É, fica bonitinho até. Ó, tem aqui, ó. Ficando os tons, tá vendo? Ó. Aham. É porque assim, eu era super fã de Stranger Things. Daí eu, tipo, parei na primeira temporada, gente. Desculpa, fã de Stranger Things. Ninguém mais vai faltar em ti, entendeu? Eu vou ganhar por causa que ela fala isso. Que ela não assiste mais Stranger Things. Quando a pessoa quer o último caderno do monte. É que eu tô vendo todos, né? Mas eu vou fechar com esses aqui então mesmo. Gostei. Eu fiz um tom de verde. E eu precisava de um caderno pra ele ter mais, que seja mais, tipo, grandinho assim. A gente vai pegar o mesmo caderno, olha só, amiga. Olha só, amiga. A gente pegou o mesmo. Mesmo? Não, mas não faz mal também. Aqui. Ó. Tem um roxinho de 10, que é saboroso, né? Ah, eu acho que tem um roxo, amiga. Olha só. Acho que fica melhor do que verde. Será? Melhor do que verde. É, eu acho que fica mesmo. É, eu acho que sim também. É. Então vai roxo mesmo. Dá pra ficar diferente da hora também, né? Eu tinha visto, eu tinha criado. Porque a gente tem praticamente o mesmo estilo também, né, amiga? Ui! Bom restaurante, a gente vai ver as canetas, tá? Aqui é lápis, né, amiga? Tá lá perdida. Ó, a caneta é aqui desse lado, do outro lado. Deixa eu ver, vem aqui. Como assim? É, gente, tá aqui com uma lapiseira. Não, eu sempre uso lápis, né? Uh, eu gosto de usar lapiseira, eu não gosto muito de lápis, sei lá. Eu uso os dois, assim. O que tiver, eu uso. Então, você acaba a lapiseira, eu uso lápis, você acaba a lapiseira. Gente, minha lapiseira esse não quebrou, então eu tô usando o lápis agora. Mas sei lá, eu prefiro usar a lapiseira mesmo. Eu acho que eu vou pegar uma amarela, porque eu tô muito foia de amarela. Essa minha foi favorita no momento. Olha só como eu tô arriscada, gente. Tessa a caneta. Olha esse lápis que a gente achou. De tabuado. Então, eu e a Laura, a gente vai levar eles. Porque tem todas as tabuadas aqui. Sim. Pra ajudar a gente na prova, entendeu? Então a gente vai pegar esse daqui. E eu também vou pegar essas lapiseiras, eu não sei qual ainda. Se eu pego as duas, porque a lapiseira também é muito bom. E outros lápis também, né? Olha, gente. De lápis, eu peguei essas duas lapiseiras. E eu peguei o mesmo tom de lápis. E eu peguei um azul de tabuado. Vai render bastante. Eu só vou pegar grafite também, né? Pra colocar na lapiseira. Eu acho que a gente tem grafite. Depois eu pego em pé. Gente, então. Eu peguei algumas aqui. Não vou pegar todas essas. Mas é só pra ver qual que combina com a cadeira. Então, vamos lá ver. Deixa eu ver qual que combina mais. Branca combina. Então, eu acho que a branca eu vou pegar. Até porque eu gosto dessa lapiseira. Vamos ver essa aqui. Ah, também combina até. Porque, gente. Eu vou acabando com o lápis assim, ó. Eu acabo com o lápis muito rápido. Eu acho que eu sou a rainha de acabar com o lápis. Assim. Viro pra vocês. Gente, eu também peguei uma caneta branca. Porque eu sou uma pessoa que gosta de um caderno muito organizado. Então, eu faço lettering. Pra deixar um efeito mais 3D, assim. Eu bato a branca, assim, por cima. Fazendo os detalhes. Eu acho bem bonitinho. Eu uso muito. E a minha já tá acabando. Olha, gente. Meu caderno é todo... Como eu vou fazer? Ela só lápis, entendeu? Sem caneta nenhuma. Eu demoro mil horas pra fazer passar limpo. Porque eu uso todo tipo de caneta. Todo tipo de letra. Então, eu demoro muito. Essa zona é bonitinho. Não tem muito milagre, né, gente? No final, é só de caneta mesmo. Sem nenhuma cor, entendeu? Eu vou testar aqui as canetas que eu peguei. Ó. Isso aqui é preta boa. É, de caneta eu tenho que pegar. As minhas pretas mesmo, normal. Então é isso. Na hora que eu prendi meu cabelo, é que hoje tá bem calor. Eu não aguentei por causa de cabelo só. Pois é, eu tô morrendo de calor, mas beleza. Gente, aqui tem uns corretivos e também um post-it dessas coisas. E a gente vai ver agora o que a gente quer. E eu achei muito fofinho esse corretivo de nuvem. E eu vou pegar... Opa, olha só. Eu vou pegar um de nuvem, assim, bem bonitinho. Porque esses com fita, assim, é bem prático. Eu tenho aqueles que pintam e ele seca, que isso deixa um pouco mais aberto. Eu vou pegar o branco também, gente. Minha amiga tem um desse. É super prático, eu sempre uso. Então é isso. Eu acho que esse corretivo eu vou pegar só isso, gente. Eu não vou pegar o post-it porque eu não uso nada. Eu vou, porque... Mas aqui tem bastante. Sempre é bom anotar umas coisas. Eu vou pegar pastel. Eu adoro pastel. Gente, uma coisa que eu tô me anotando, olha só. Aqui também tem vários desses primos pra slime. Olha só, sprinkles. Olha isso. E também tem folhas de ouro rosa, dourada. Muitas coisas legais aqui também. Mas é isso, gente. Eu vou pegar esse corretivo. E vou colocar essas canetas também. Então vamos aqui, olha, nessas canetas. Gente, eu adoro essas canetas. Porque eu amo canetas. E só tem que passar aqui, né? É um pouquinho coletivo. Gente! Gente, eu sou um pouco desastrada, né? Quando vocês têm essas canetas. Verdade. E... Só que eu já tenho praticamente todas as cores. Mas é demais. É real, gente. Ela tem os tons de grandes pastas prodícias. Sim, de tanta caneta. E eu uso todo dia. Porque é o momento que eu uso dia a dia, entendeu? Sim. E eu vou pegar algumas, sim. Porque a minha vermelha eu perdi. Porque eu sou uma pessoa bem desastrada. Eu sou uma pessoa que... Eu não sei fazer... Eu não sei fazer letra. Não. E quando eu fiz, eu desfilei as canetas dela. Todas as canetas que eu emprestei pra ela pra ensinar, ela desfiou. Então... É bem chateada. Pois é. Acontece, né? Então acho que eu vou... Eu vou tentar. Eu vou pegar só uma preta. Só pra... Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer a hora que eu quero me enganar. Eu queria saber a diferença da... E também ensinar pra vocês, gente, também. Pra quem não sabe. Eu queria um papelzinho. Gente, olha só essas canetas. Nossa, a moça tá me mostrando ali. E são, tipo, muito boas. Muito boas mesmo. Elas duram muito. Tipo, elas não secam. E... Mas quando você escreve no papel, ela seca bem rápido. Eu também testei escrevendo. E elas são super macias pra escrever. Então acho que eu vou pegar uma dessas aqui. Porque essas aqui, gente, são as coisas que eu mais uso pra, tipo, decorar meu caderno. Assim, quando eu decoro. Tipo, eu só uso rosa, roxa e azul. Decorar não, né? É só fazer algumas palavras. É, algumas palavras, assim. Então acho que eu vou pegar essas. E olha, é... Eu vou pegar um vermelho. Porque eu uso bastante vermelho. E acabou o meu. Na verdade, eu perdi também o outro vermelho. Do bom, gente. Eu vou pegar rosa. Amo rosa. E olha, essas canetas, elas são aquareláveis. Então se você quiser mesclar cores. Gente, ai, pelo amor de Deus. Hoje eu tô... Acacada. E daí, exemplo, tu tem essa... Tu tens, né, gente? Essa amarela e essa negócio aqui. Azul. Meu Deus, gente. E daí tu pode mesclar a aquarela, assim. E fica um verdezinho, assim. Bem legal. E... Olha essa paleta, que linda. Linda. Ai, quero. Nossa, eu vou pegar essa daqui, que combina. Azul, assim. E vou pegar essa amiga. Porque a gente tá toda praiana hoje, né? Opa. E daí, é... Vou pegar essas. E uma preta. Ai, gente, eu adoro vídeo de material escolar. Opa, tudo bom, amigas? Gente, eu adoro muito vídeo de material escolar. Porque eu adoro... Eu adoro eu pegar meu material escolar também, entendeu? Então, gente... Ai, olha só essas fitas que tem. Assim, eu não decoro muito meu caderno. Mas pra quem gosta de decorar, pra quem gosta de decorar, resumindo Laura, né? Essas fitas são muito legais. Eu vou pegar uma fita, porque eu acho muito bonitinho. E, gente, não é que eu não gosto de decorar. Eu gosto. Tem preguiça, né? É, basicamente isso, entendeu? Eu gosto de acabar antes. Eu gosto de escrever o mais rápido possível pra acabar antes. E daí poder conversar, entendeu? Porque eu sou bem dessa. Nossa, pela amor de Deus. E daí, tipo... Então, gente, pra Laura, ela também, às vezes, faz... Meio de contagem na aula, mas depois, em casa... Eu passo a luma. Exatamente. Aí fica bonitinho. Eu já não tenho negócio do tempo. Nem da paciência, entendeu? Olha, eu vou pegar uns abacaxi, gente. Porque eu acho abacaxi tão fofo. O Lord, explica pra que serve isso, porque tem gente que não deve saber. Ó, gente, essas washi tapes, elas sabem, tipo... Olha que gringa, elas são washi tapes. E daí, tu pode colocar em volta do teu título pra contornar, pra fazer bordinha, assim. Bordinha, olha eu. Bordinha e eu acho muito fofo, eu vou colocar essas cores. Ai, amiga, desculpa. Ó. Essa caneta é bem boa. E daí eu faço... Ai, gente, olha isso. Queria eu saber fazer isso. Eu passo minha aula inteira fazendo isso, gente. Imagina. Todo trabalho que é pra fazer capa, eu passo pra aula inteira. Pra sala inteira. E daí, ó, eu pego... E eu nunca deixo só a caneta. E daí eu pego... Essa aqui pra fazer, tipo assim, ó. Essas vezes não trabalham. Aí, ó. Sondreado. Vai meio que fazer 3D, assim. E daí eu pego a cinza pra fazer um sombreado atrás. Pera. Isso é rápido. Tô fazendo rápido, por isso que tá meio feio, gente. Nossa, gente. Isso tá feio, feio também. Não vai ficar. Sabe o quê? Essa aqui é chanfrada, é muito grande. Gente, aqui tem esses estabilos, que eu adoro. Estabilo, eu amo mesmo. E, meu Deus, gente. Olha esses tons de azul. Eu amo esse estabilo azul com toda a minha força. Juro. Meu caderno, tipo, como eu meio que decoro, é só azul ou rosa ou roxo, entendeu? Então, eu achei muito lindo. Essas são as azuis. Olha só esses três. Achei muito bonitinho. Né, amiga? Uhum. Super interessada em ela, né? É porque eu tô terminando aqui. Eu tô fazendo bem rápido, gente, por isso tá de qualquer jeito. Vou colocar aqui no meu kit. Gente, essas aqui são muito boas, juro. Mas elas são mais caras, porque elas têm a ponta interna, o que, tipo, faz com que a ponta não caia. É melhor, tipo, é melhor, assim. Por isso que é mais cara também, porque ela não seca. Ela é muito boa de escrever, assim. Então, é isso, gente. E olha só também, que bonitinho. Olha isso. Todas essas carnetas que tem, tipo, em temas. Muito legais, gente. Olha só. Olha isso, de pitaya, de kiwi. Gente, olha só. É mais ou menos assim. Eu fiz com pressa, mas dá pra ver que fica meio um 3D, um sobreado. Então, eu uso bastante. E eu vou pegar uma cinza também dessa. Eu acho que o brush tá bom. Borracha, né? Aham. Nossa, que bonitinho, gente. Olha só, de picolé. Gente, ao invés dessa aqui, eu vou colocar brush mesmo, porque pra mim fica mais fácil. Tá? Isso aqui. Ai, ai, gente. Então, eu acho que aqui, as canetas, eu vou pegar isso. E eu vou pegar outra coisa. Vamos ver se eu vou pegar mais alguma coisa. Eu acho que eu vou pegar mais estabilo. Não sei. Gente, eu acho que eu vou pegar esse kit pastel, porque eu achei muito lindo. Olha só, amiga. Nossa, bem bonito. Se eu soubesse fazer, eu pegava. E eu não tenho kit pastel, então me interessei. Eu vou pegar um de Kiwi. Eu não tenho essa, amiga. Sim, eu sei. Ela rouba todo o dia na aula. Todo o trabalho, eu pego as cores pastéis da Laura, porque eu amo. Então, amiga, você não vai precisar me emprestar. Olha que bonitinha essa caneta de Kiwi que eu vou pegar. Eu acho tão bonitinha. E olha que legal essa tesoura. Ela vai e vem, ó. A gente não sei se você vai pegar. É que assim, deixa eu explicar pra vocês a minha situação. Eu tinha uma tesoura no começo do ano. Perdi na metade. Tô até agora usando uma tesoura. Então não sei de quem é. Ela botou na minha mesa e tô usando. Perguntei pra sala inteira de quem era. Era. Ninguém falou que era de ninguém. Então, é minha. Gente, agora a gente tá aqui nas borrachas. E, meu Deus, já tô de olho aqui. Olha essa daqui, que linda. Também tem essa rosa. Ai, meu Deus, eu não sei. Também tem essa daqui. Tem várias, na real. Olha só. Gente, isso aqui é borracha. Tá me zoando. Meu Deus, olha essa. Olha o tamanho dessa. Olha isso, amiga. Meu Deus. Tu lembra aquela que tu tem casa desse tamanho? Nossa, sim. Não acaba nunca. Olha, amiga, essa também fica com a barra, né? Uma borracha. Só que quando eu uso essa, eu meio que descontrolo. Gente, olha só que fofinho. Borracha de cachorro. Gato. Olha só. E o do jeito que você conversa, dá dó de usar, né? Gente, tô quente aqui, gente. Ai, meu Deus, eu nem sei. Olha essa cor, que linda. Ai, meu Deus, gente. Muita cor linda. Eu e a Laura, gente, a gente vai pegar a ponta do As Melhores Amigas. Olha. Patati e patatá. Eu acho que eu sou patatá. Ela é patatina. Acho que é. Deixa eu ver. Será que isso aqui? Porque a gente é perdida, gente. Mas, enfim, eu vou pegar esse aqui, porque tem mais azul e combina mais com o meu. E ela vai pegar esse. Muito fácil. Ela super mostrou. A Laura, assim. Olha, gente. É um patatá, gente. Então é isso. Tô. Esse você não sou da ponta do As Melhores Amigas. E eu peguei o amarelo também. Como fez o lado da escola. Mas acho que eu vou desculpar. Vocês desenham? Não. Não é pena mesmo. Queria, a gente até queria, né? Mas a gente não tem o dom. A gente é muito boa, né, amiga? Exatamente. A gente é rase, hein? Eu gosto que a gente quer recuperação de artes, tá, gente? Eu também. Eu nem fiquei com a menor nota da sala em artes. Ó, de escrever essas coisas eu sou boa. Mas, olha, de desenhar eu tenho problema. Exatamente. Bom, gente. Então agora a gente vai pra casa pra mostrar tudo melhor pra vocês direitinho. Aí também vocês escolhem qual foi o melhor. Qual foi o melhor kit. E é isso, gente. Então vamos lá no caso. A gente acabou de sair da loja. São essas comprinhas que a gente fez. Tá muito sozinha. Sim, também são. Mas, enfim, gente. Quando eu chegar em casa, eu mostro melhor pra vocês tudo que a gente comprou. Chegamos em casa agora, então. E essas foram as coisas que eu comprei. Tirando esse caderno aqui. Isso aqui foi tudo que eu comprei. E o resto aqui é tudo que eu comprei. Tem um caderno aqui embaixo. Sim. E esses foram nossos kits. Gente, eu amei demais, 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 demais. Aham. E uma coisa, gente. O meu estojo, eu vou continuar com esse. Que é o que eu usei esse ano também. A Laura também vai continuar com o estojo. Sim. E também o que eu conheci esse ano também. Exatamente. Mas, gente. Uma coisa. Como eu comprei lápis novos, tudo novo. Olha só. Vocês podem ver que eu tenho aqui lápis de cor e tudo mais. Essas coisas também. Gente, eu vou doar essas coisas para uma instituição, assim. Que também cuida de idosos e também de crianças. Que o nome é Ides Floripa. Mas na sua cidade, se você também não morar em Floripa. Com certeza a gente vai ter também algum lugar assim que você possa doar as coisas. Então, eu vou doar. Mas, gente. Eu vou doar o que tiver, tipo, em boa qualidade. Também não vou doar uma coisa toda arrebentada, assim. Porque isso também é importante. Então, eu vou doar aqui meus lápis de cor. Algumas estabilos. Vou doar também cola. Essas coisas todas. Então, é isso, gente. Isso é uma coisa muito legal. Bom, então vamos lá. Eu comprei esse caderno. Que eu acho... Eu lembro do vídeo. Eu acho que esse eu vou usar para matemática. E esse aqui eu vou usar para português. E esse aqui eu vou usar para outras matérias. Por exemplo, história, geografia, espanhol, inglês. Todas essas matérias. Aí eu comprei essas canetinhas. Lápis de cor. Canetas. Mais estabilos aqui. Aí também tem uma brush pen. Que eu vou tentar, inclusive. A Laura vai me ensinar. Eu quero aprender a fazer isso. Já que eu comprei uma. Eu vou tentar ensinar ela hoje, gente. Nesse vídeo. Inclusive, quem não sabe também. Pode aprender junto, né. Porque eu não faço a menor ideia. Nunca fiz. E quando fiz, desfiei tudo. Exatamente. Enfim. Aí eu também comprei lápis, lapiseira, tesoura, borracha. Lápis da tabuada. Contador de best friends. Exatamente. Para a tia. Eu só para a tata. Corretivo, borracha. Essas coisas. Então, foi isso que eu comprei. Para o meu material escolar. E eu vou mostrar primeiro as coisas. E depois eu vou mostrar os cadernos. Porque tem coisa aqui em cima. Eu peguei esses 24 lápis de cor. Daí eu peguei esses 4 lápis. E um de tabuada, né. Para ajudar. Uma lapiseira amarela. Porque eu amo amarelo. É grafite. Uma caneta preta. Uma azul. Um apontador. É uma borracha. Uma tesoura. Essas duas washtapes. Que vão combinar muito com essa brush aqui. Ai, esqueci o nome. Dourada. Que depois eu vou mostrar como é que fica mais ou menos. Esse corretivo de nuvem muito fofo. Da It Brush eu comprei essa metálica que eu já mostrei. Esse kit aqui com cores pastel lindas. E separadamente eu comprei uma cinza para ajudar a fazer sombreado. Uma vermelha, assim, bem vinho. Uma rosa e uma preta. Que é algumas que eu tinha perdido, assim. Eu peguei essa aqui também para fazer sombreado. E uma caneta normal, assim, de kiwi. Muito bonitinha. E daí de caderno. Pera, eu vou colocar aqui. Eu comprei esse aqui que eu vou usar para a língua portuguesa. Esse aqui que eu vou usar para a matemática. E esse aqui que é o caderno geral das matérias. De 10 matérias e tal. Tipo, histórias de mim aqui. Essas coisas. Sim. Então agora, gente. A Laura vai me ensinar a fazer o lettering. Gente, eu quero muito aprender. Opa. Ela comprou só uma por enquanto, né? Porque ela... Exatamente. Porque eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Então, antes eu não tava. Eu vou comprar, tipo, um kit assim. E não consegui fazer. E uma coisa também, gente. É muito do gosto. De qual vocês vão preferir. Tipo, das cores e tudo mais. E também quem gosta, né? E se você gosta de lettering. É óbvio que eu prefiro o da Laura. Tipo, meu só tem uma caneta. Né? Ela pegou várias. No caso. Então é isso, gente. Agora ela vai me ensinar. Eu tô muito ansiosa. Porque eu quero aprender a fazer isso. E... Ó. Primeiro eu vou escrever o título aqui no meio. Tentar. Vai ficar meio torto. Porque eu tô sem régua e tal. Mas, ó. Olha a cor. Que linda. Dessa bruxa, gente. É muito bonita. E amiga, qual que é a técnica pra você conseguir fazer um lettering? Ó. É basicamente, tu vai subir fino. Não vai ser totalmente assim. Mas vai ficar um pouco de lado e subir fino. Daí pra descer, tu tem que fazer mais pressão. E colocar mais pro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Se você... Vá fazendo exercício que fica assim, que ajuda bastante. Enfim, gente. Não ficou maravilhoso. E na câmera não dá pra parecer que é dourado. Ficou bem feio aqui na frente. Mas eu quero ver se combina com a steak. Gente, eu tô colando tudo torto. Pra vocês verem minha paciência. Pera. Não vai ficar maravilhoso. Tá vendo? Tá tão retinho. Tá tão reto, gente. O básico é tu vai subir fino. Só que tu vai colocar um pouquinho mais inclinado. Mas não assim. Porque assim estraga totalmente a caneta. Assim. E vai subir. Sem fazer pressão nenhuma. Daí pra descer, tu vai fazer bastante pressão. E deitar mais a caneta. Tudo torto, meus negócios. Tenta. Tenta fazer sem ser triângulo, amiga. Uma curvinha assim. Uma curvinha. Não fala isso que foi lindo. Foi lindo. Isso é uma curva. Faz mais pressão, amiga. Deita. Porque tu tá fazendo assim, ó. Não. Sobe. Tá, tá melhor. Você tá fazendo na mesma precisão todos os movimentos. Deita. Isso. Tá vendo como melhora? Não. É diferença. Mas beleza. Se você... Olha, compara. É. Tá que tá. Tá. Eu quero escrever alguma palavra. Beleza. Vamos escrever teu falo. Miga, quando tem que ter demorado pra aprender isso? Sei lá. É porque quando tu começa, tu é uma ideia que você vai se ver. Não, vai aprimorando. Sim. Eu vou ficar melhor. Você treina mais, né? Não tô 100% ainda. Não sou um médico, entendeu? Miga, tá muito inclinada. Isso. Mas agora deitou muito. Tem que ter um equilíbrio. Aê. Aí tá bom. Gente, já fiz uma vez. Já fiz. Já fiz. Que no caso não ficou leve. Ficou, sei lá. Criei um negócio novo, entendeu? Inclusive com as canetas da Laura, inclusive. Inclusive, né? Não é? E deu ruim pra minha caneta. Deu super certo. Vai. Faça mais de 1%. Gente, não me julguem, tá? Mas é porque eu tô aprendendo. Tia, olha só como ficou. Ficou tão bonito. Esse aqui é pontilhado. Ela impressiona, hein? Esse aqui é pontilhado e esse é sozinha. Eu achei o ar, assim, sensacional. Ai, desculpa, tia. Olha o dela, gente. Olha o meu. E ela, assim, o meu fica até ruim. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu X, gente? Tá. Ignora o X que ficou meio... Ó, o West ficou mó bonitinho, hein? E até me impressiona, hein? Nossa, olha esse, gente. Dá um close. Ó, tô melhorando, gente. Desse aqui foi pra esse, tá indo? Bom, e já que a gente tá falando sobre esse mundo de lettering, eu tenho aqui essas canetas, que são tão boas, que é uma marca super boa, né? E daí, agora a gente vai testar. Eu nunca testei, eu sempre quis testar, porque, tipo, é importado, tals, e eu quero muito testar essas cores. Deixa eu testar isso aqui. Eu quero testar, vamos lá, gente. E elas são, tipo, parecidas com essas, porque elas são de dois, assim... Nossa, é mó molinho essa. É mó molinha essa caneta. Deixa eu ver. Que gostosinho. Que boa! É muito molinha, né? É tipo, pincel, é tipo, bem maleável. É muito molinha. Bom, gente, essas canetas são muito boas também. E, sério, a Laura amou demais, né? Ela que sabe fazer, que é muito macia. Também fiz assim, ó. É bem macia. E é isso, gente. Acho que a gente pode acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso material que a gente comprou. Então é isso, gente. É tudo bom, amiga? É porque caiu meu copo. Tava bem feio, já. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.